Estamos aqui com o Edson. Edson é andarilho, né? Andarilho. Andante. O que levou você a estar na estrada, Edson? Ah, eu gosto. Oi? Eu gosto mesmo. Gosto de estar na estrada? Gosto. Tá vindo de onde, Edson? Tô vindo do Belém. Do Belém, do Pará? E tá querendo ir pra onde? Paraná. Paraná? O que você carrega essas mochilas aí, Edson? Comida. É. E a família, Edson? A família um pouco já morreu e um pouco está no Paraná também. É, que lugar do Paraná, Edson? Jandai do Sul. Jandai do Sul, a terra do ratinho. Terra do Carlos Massa. É, tá certo. E o que você pensa quando você está andando na estrada? Oi, de boa. Andando de boa. Mas se você fica pensando, tem família, mulher? Não, não ligo mais, não. Filho? Também não ligo, não. Tem mais filho, não? É, não. É. E eu digo uma coisa, Edson. É. Porque, é, você está na estrada porque gosta de liberdade. Gosto. Viver na estrada. É, liberdade. Mas já trabalhou alguma vez, Edson? Já. O que você trabalhou, Edson? Carvão. Trabalho no carvão aonde, Edson? Mato Grosso do Sul, Goiás. Mato Grosso, Goiás. É. Então tá bom. E agora tu vai indo aí. Você gosta mais de andar de dia ou de noite, Edson? Não, eu gosto de andar mais de dia. De dia. A noite é perigosa, Edson? É. Não é todo mundo que é igual a você, não. Hã? Não é todo mundo que é igual a você, não. Não, é. Tem um passo aí e joga lá para o outro lado, né? Não, é, mas é. Tá cheio de jeito assim, né? Tá. Mas é, todo mundo tem uma vida, né? É. Eu vi você lá atrás e fiquei só esperando que você vinha aqui. Como que é teu nome completo mesmo, Edson de Souza? Edson de Souza? Seguetio. Seguetio? É. Ah, tá. Teus parentes moram lá em Jandai, então. Eu faço lá. Mas você vai procurar eles lá ou não? Ah, eu passo lá. Eu deixo, eu fico lá um mês, dois meses. Não, eu dá vontade de caminhar. Ah, é? E eles te recebem lá? Recebem. Recebem, sei lá. Opa. Mas quantos dias que você tá andando já? Já perdeu as contas? Eu saí. Eu falei de Goiás, trabalhei um dia lá no Rostrado de Páscoa. É? Aí eu peguei lá um dia lá trabalhando. Trabalhando em alguma fazenda, alguma coisa? É. É. E o pessoal dá comida pra você na estrada, no restaurante, tranquilo? É, pai. Dá comida. Às vezes eu mesmo gosto de fazer minha comida, né? Ah, você cozinha também na estrada, né? Eu tenho uma panelada aí. Ah, tem as panelinhas ali. Então tá, Edson. Pois é, rapaz. Sim, entendo. Eu vou ver se eu faço um cigarro. Eu tenho um rio aí na frente, o rapaz que falou ali atrás. É. Eu vou descer lá, que às vezes eu dou até uma pescada hoje. É. Dá pra até tomar um banho, não dá não, Edson, lá no rio? Aí, ó. Ah, isso aí é sagrado, né? Uma cachaçinha, senão não aguenta, né? Você sabe ler, sabe escrever? Sim. É. Você cursou até que ano? É? Você cursou até que ano? Até a oitava série. Até a oitava série. Ah, então você tem instrução, então? Tá bom, Edson. É. Ó, eu vou botar esse teu vídeo aí, ela vai pra internet, viu? Todo mundo vai ficar conhecendo você aí. Certo? E atrás também, um barulho que eu mandou, é... Veio uma entrevista comigo lá, lá pra lá de Goiânia. Pra lá de Goiânia, né? O senhor tá vindo de Belém do Pará, então? Belém. Nós estamos aqui já em Prata, em Minas. É, município do Pará. E o senhor vai cortar aqui por dentro, vai sair lá em Jandai do Sul, Norte do Paraná. Então tá bom, Edson. São José do Rio Preto, você aí. Não cansa muito andar por dia, na estrada? Você costuma andar quantos quilômetros por dia, mais ou menos? Tem um dia que eu tiro 30. 30? 30 e 40 quilômetros. Mas é muito perigoso essas estradas aí, Neto. Não, eu fui ver cada coisa. É. Você acha alguma coisa interessante nas estradas aí, Neto? Ah, tá ligado. É. Os caras jogam fora. Ferramenta. Chave, ferramenta. Caraca. É? Verdade. E a vez algum rico aí passa, dá uma trocada ou não? Você vai fazer a conversa com a outra coisa. Ah, é? Ah, então tá bom. Edson, eu vou te desejar boa sorte aí na tua viagem. E você também. Que você fique tudo de bom. É que são de 10 mil reais. Vou dar 5 pila aqui pra você tomar uma cacata aí. Tá bom? Fica com Deus, Neto. Carona eu não vou dar porque não adianto. Você é andarilho, gosta de andar mesmo, né? Tanto faz, tá indo que nem tá voltando, né? Então vai com Deus. Deus te proteja. Um abraço. Tudo de bom. Sim.